Olá a vocês! Ainda conversando sobre filhos menores de idade, existe uma dúvida frequente no direito de família que abrange mais especificamente o direito do alimentante, aquele que paga a pensão alimentícia, que pode ser o pai ou a mãe. O genitor que tem a guarda do filho pode proibir o alimentante de ver a criança se atrasar com o pagamento da pensão alimentícia? A resposta é não. Mesmo descumprindo com o pagamento da pensão, o pai ou mãe alimentante não pode ser proibido de ver e conviver com o filho. Infelizmente, a grande maioria dos casais que se separam não consegue ter um diálogo saudável, principalmente nos assuntos que se referem à vida dos filhos. Algumas mães, quando o pai atrasa com o pagamento da pensão, acreditam que o direito de visitas está diretamente ligado ao cumprimento desse dever. Se paga a pensão, tem direito de ter o filho em sua companhia. Se atrasa com o pagamento ou deixa de pagar, perde também o direito de visitar ou até mesmo conviver com o filho. Esses desentendimentos acabam afetando de maneira direta a vida dos filhos menores e, dessa forma, assuntos como guarda, pensão alimentícia e visitas tornam-se verdadeiras guerras entre os pais, que muitas vezes se utilizam dos filhos como armas para atingirem uma ou outra. Em razão disso, é comum que a mãe, que não consegue receber a pensão alimentícia, proíba que o filho tenha seu tempo de convivência na visita com o pai, como se pagar alimentos fosse uma remuneração para ter o direito de ver os filhos. De certo que o dever de prestar alimentos é uma obrigação dos pais, mas é importante deixar claro que o direito de visita ao filho só pode ser restringido por um juiz através de ordem judicial específica. E quando isso acontece, é uma medida utilizada de forma excepcional, quando a segurança do menor se encontra em risco. A atitude de proibir a visita do pai ou mãe em situação de débito de alimentos poderia ser até justificável pelo aspecto moral, se considerada apenas a relação entre os pais da criança. Afinal, na maioria das vezes, a mãe faz jornada dupla de trabalho, sustenta a criança, cuida e assume as responsabilidades dos momentos mais difíceis. Analisando o caso por esse ângulo, ao pai restaria a contribuição financeira, que às vezes não cumpre. Mas o problema é bem maior do que esse, pois o filho que não recebe a pensão acaba sendo mais prejudicado, pois sofre duplo prejuízo, a falta de pensão e de convivência. Isso não pode ser aceito e o direito reconhece esse fato, mesmo porque o ponto mais importante da função do Estado é a proteção do melhor interesse da criança. Sendo assim, se o genitor que tem a guarda do menor resolve proibir por conta própria a visitação ao filho, ele estará sujeito a pagar multa por descumprimento de acordo ou decisão judicial. Além disso, pode ser processado por alienação parental, que é a prática de atitudes que se caracteriza como toda e qualquer interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, induzida por um dos pais, pelos avós ou por qualquer adulto que tenha a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Não existe legislação que proibam dos pais de ver o filho em razão do não pagamento da pensão. E nem poderia existir, pois isso iria ferir o direito fundamental da criança, estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal, o chamado direito de convivência familiar. A obrigação de alimentos não pode ser vista como uma barreira ao direito de visitas. Logo, a estratégia de alguns pais em proibir que o outro genitor veja o filho para forçar o pagamento da pensão é equivocada. E de certa forma até perigosa para os seus próprios interesses, uma vez que pode ser um motivo para a inversão da guarda da criança e até ser acionado para pagar danos morais. Nesses casos, o que legalmente deve ser feito é acionar a justiça para que o pai ou mãe seja obrigado a regularizar a situação, a pagar a pensão devida sob pena de ter seus bens penhorados ou mesmo corre o risco de ser preso. Espero que o vídeo tenha sanado as dúvidas de muitas mães e pais que, consciente ou inconscientemente, utilizam essa conduta como forma de pressão ao alimentante. Mas é importante ter em mente que o maior prejudicado será o filho. Se o tema foi importante para você, peço que deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até o próximo tema!